E ela vai lá em casa, eu vou te chamar pra ficar com ela lá, tá bom? Vai ficar lá em casa Então vai chorar aqui Ô meu Deus do céu Faz irmãozinho pra ela Eu não sou irmãozinho dela, eu sou família Tchau, Renan Agora vai Ele vem depois aqui, mano, tu vai lá em casa também Dá um beijinho, não tem nada A gente vai, a gente vai Dá tchau pro Nenê, dá O Joaquim vai embora Tchau, Renan O Nenê vai embora Vai dar um abraço Abre aí Abre aí Abre aí Dá um abraço pro Nenê, dá 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 um abraço pro Nenê Dé Beio, que vem Dá uma amiguinha vem É só um descanso Ah, peguei Boa Eu sei Aqui, ó Aqui, ó Agora nós vamos pra casa É, foi bom brincar com mano A gente já tá chingando Tá Aqui A chinga é essa macho Bora aqui Vamos lá Vai ficar com Deus aí Passa ali Entra, Peter Ligado pela visita Vai ficar mais Deus, rapaz É pra casa meu filho Hello Barigui É o melhor que tá tendo É o melhor que tá tendo Ei, nobis Não, só Vai, vamos Almozinha, rogozinha Um dó Deixa eu botar o cinto aqui Será que é o cinto Você quer que eu já vende ele aqui? É É É que já partiu É melhor que ele sabe Ele vai ficar mesmo Vai...